O Miranha, o melhor espereirão que tem é o Miranha. O Miranha, o Miranha, sua tia é uma piranha. Ainda bem. Eu vou cair! Você vai me matar, tá? Sai daqui! Sai, Lazaren! Porra, não faço mais amizade com vocês, não! Ai, socorro! Sai daqui, seu demônio, morre! Morre, cachorro, morra! Socorro! Meu Deus do céu, Berg! Este elemento cara de pau! Vagabundo! Uma dádiva dos ninjas! O que é isso? Olha o pau quebrado, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! 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 Toma! E morreu! Pega! 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 Pega!